É muito cringe, eu adoro. Eu amo. O que é esse menino que vem aqui? Um leão. Esse aqui já já... Tô namorando. Aí eu quero um assim, quero dar. Quero dar e apontando pra mim assim, quero dar. Esse aqui é o Scott, primo, irmão, sei lá, alguma coisa da Biazinha. Oi, Tiff, é bom? Quero dar. A Biazinha me falou muito bem de você, viu, Tiffany? Oi, a Biazinha falou o quê? Falou muito bem de você, viu? Tu é primo da Biazinha? Sou irmão. Irmão? Ah, mas pelo visto não puxou a beleza dela não, né? Tudo que ela tinha de linda... Tem de toião, né? Tenho certeza? Por quê? Não, nada. Ele tá a semana inteira tentando ficar bonito, mulher. Você faz uma vez. Não, eu não posso nem falar outra. Eu tava com blush preto na minha cara. Mas eu acho que eu não tô muito linda, não. Na outra vez eu tava mais bonita. Mulher, você fez bichectomia. Parece um traquinho, você fala o mesmo. Mulher... Ah, é verdade. Sabe o quê que é? Eu acho que é o cabelo. É, eu acho que esse cabelo não tá me favorecendo também, eu tô achando. Você quer ir trocar seu cabelo? Eu posso te levar de... Ah, para os carros mesmo? De um velar, descida. Eu não sei nem que carro é esse, qual é o melhor carro. Mulher, você... Ela merecia velar, hein. O RJ chegou aqui. O RJ chegou aqui pra pegar meu Audi pra levar pra lá. É, meu filho. Eu sempre pedi. O RJ... O RJ é mulher agora? Papo Red, você tá muito gostoso, cara. Tô gostoso aí. Pega lá, pega lá, RJ. Esse é um dos meus carros, RJ. Visão, RJ. Visão, RJ. O Calil vai fazer o comercial papel verde aqui, ó. Por que vocês gostam de ser mulher de bigode? É um bigodezinho de... É bravo. Pega lá, RJ. Pega lá, RJ. Pega lá, RJ. Vai ficar sem carro também. O quê? Vai ficar até o... É o tubarão. Véi, ele era tão bonito! Por que vocês não gostam de ser mulher? Vai ter carro logo, RJ. Não pode, velho. Não pode, velho. Né? Não, é prazer, viu aí, Dono Scott. Oi? Prazer aí, ué. Prazer, tipo. E depois de tu ter acabado comigo, pô. Não, mas eu falei só a verdade, né? Eu, hein. Não, eu ia te elogiar depois daí. Só vou dar elogio pra mim. Não, pode elogiar, pode elogiar. Não, não, pô. Chegou cheio de barra e... Não, pode elogiar, ué. Eu gosto de elogio. A viazinha me falou tão bem de tu, tá ligado? Pô. Fala pras qualidades todas, tá ligado? Ah, é? O que a viazinha falou tanto de mim assim? Não, pô. Tu acabou comigo numa frase só que tu nem me conhecia, entendeu? Tanto, pô, tu vai ter que, entendeu? Tipo assim, conquistar essas palavras aí, né? Que... Ah, eu tenho que conquistar você falar bem de mim? Lógico. Tu acabou comigo numa frase que tu nem me conhece, pô. Não, tá. Vou pensar se eu quero conquistar esses elogios, assim, né? Não... Não é num... Que ferro. Aí o Calil aqui vai fazer... Comecei a uma panterra. Nossa, esse daqui é feio que esse menino. Pelo amor de Deus. Ele tá parecendo o Simba, não tá? Do Rei Leão. Se o Calil tá feio é porque tu não viu o 2R. Como é que ele tá? Z, você tá uma... Um virou mulher, o... Um virou... Ó, um virou homem, uma virou mulher, o outro virou Rei Leão. Aqui eu me libertei, entendeu? Eu sei que eu fiquei bem ali.